Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo bem maravilha. Hoje a gente vai fazer esse lacinho aqui, ó, super facinho e rapidinho de fazer pra bonequinha, tá? Eu coloquei nessa, mas dá pra você usar em outra boneca. Então, vamos lá, o que que a gente vai precisar? Pra fazer esse lacinho, eu usei oito por sete. Aí, você dobra e faz tipo a flaninha pra gente montar o lacinho. Então, eu já deixei pronto, porque isso aqui não tem tanto segredo. A gente vai precisar de um pedacinho de lese, tá? Esse aqui tem cinco de largura por quinze de comprimento, tá? Aqui, no caso, eu tô usando o branco. Também não precisa de acabamento nas pontinhas. E nós vamos precisar também de um pedacinho de meia de seda. Esse aqui tem cinco e o tanto da meia, tá? Porque essa bonequinha é meia grandinha. E o que mais? E um enfeitinho aqui, né? Pra gente colocar de enfeitinho no lacinho. Então, vamos lá, vamos montar a nossa tiarinha. Bom, eu desvirei ele aqui, né? Aí, aqui, a gente vai montar o lacinho aqui. Se você não tiver essa maquininha, você pode fazer na mão, que também dá certo, tá? Então, vem aqui, fecha aqui e faço o meu lacinho aqui. Tá? Procura uma tesoura, bichinha daqui. Ó. Meu lacinho tá pronto. Vou pegar essa parte aqui, que é o meu lese, e vou fazer um leque com ele, tá? Tamanho, assim, miutinho, tá? Não muito miutinho, mas tá mais legal aí. Vai fazendo um lequezinho. Ó. Feito o leque, você vai amarrar aqui. No caso, eu vou fazer aqui na máquina. Se você não tiver, você pode costurar aqui. Ó. Já logo no comecinho aqui do enfeitinho aqui. Coloquei aqui. E dou o meu nozinho também. Bem apertado. Tá? E aqui, ele ficou, tá? A meia descida, eu vou abrir ela aqui assim, ó. E vou só dar umas dobradinhas nela. Assim, ó. Só pra ela ficar com acabamentinho. Mas não precisa muito enroladinha. Aí, vai do gosto, tá? Eu fiz assim pra ficar tipo uma faixinha, tá? Que a cabeça da boneca não é tão grande. Bom, agora nós vamos montar ela, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente vai cortar rente da onde a gente... Da onde a gente emarrou aqui. Ó. Cortei próximo, tá? Agora, a gente vai passar cola quente aqui, ó. A gente vai pegar o lacinho, tá? E aí, a gente vai passar cola quente aqui em cima. Ó. Passei a cola quente aqui. Aí, a gente vai pegar aqui e nós vamos colar ele aqui em cima. Tá? Aí, ele ficou assim. Agora, a gente vai pegar, vai passar cola quente aqui e nós vamos colar ele na tiara, tá? Passa cola quente aqui. Ó. Passei a cola quente. Aí, você vem aqui, ó. E põe a tiara. Vira assim, ó. Pra não correr o risco de colar o que não é pra colar, né? Ó. É só você ajeitar aqui. Dá aquela apertadinha legal. Deixar secar e depois desvirar. Ó. Secou. Você desvira ele. É bom pra não correr o risco de colar o que não é pra colar, né? E agora, a gente vai pôr um enfeitinho aqui, tá? Eu só vou passar esse aqui, pôr ele um pouquinho mais aqui pra cima. Dei uma ajeitadinha. Agora, eu venho aqui, passo cola quente aqui na minha miçanguinha. E pumba, coloco aqui. Aperto bem e deixo secar. E prontinho, já tá pronta a nossa tiarinha. Agora, é só colocar na bonequinha. Tá? Olha que bonitinho que fica. E depois, você pode fazer a roupinha combinando. Que, no caso, é essa daqui, ó. A camisetinha e esse. Essa camisetinha, eu já ensinei. E esse molde aqui, já tá disponível também pra esse tamanho de boneca, tá? E tem mais que eu vou mostrar pra vocês. Dica também que dá pra vocês fazerem esse aqui, que é o esconde-fralda, né? Que é o tampa-fralda, na verdade, o esconde-fralda. Não, tanto faz. Ó. Assim. Aí, eu fiz o mesmo enfeitinho. Coloquei aqui. E coloquei na tiarinha. Viu? Esses aqui, já semana que vem, já vai estar disponível lá na lojinha da Shopee. Tá bom? Bom, galera. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E segue pra mais dica. Tchau!